Fala galera, bem vindo aí ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal galera, a sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então se inscreva, deixa o like, participa, quanto mais inscrito, mais o seu clube de coração vai ser representado. E também seja membro aí do canal, a partir de R$ 1,99 ao mês de live, compartilhada, menções e vídeos de grupo no WhatsApp. Vamos à notícia, né? Hoje um burburinho, depois da demissão do Renato, os torcedores do Fluminense são, Diego, eu quero o Renato de volta, cadê? Renato vai ser o cara da Libertadores. Gente, o trabalho do Roger você pode achar bom, pode achar ruim, mas está no começo, não tem como você mandar o Roger embora e contratar o Renato, seria antiético, entende? Tipo assim, se eu estivesse fazendo um mal carioca, ou até tivesse uma crise ali de bastidores, não, ele está indo em negociações, está indicando reforços, está fechado com a diretoria, com o Mário Bittencourt. E o Renato, no futuro, até vejo ele treinando o Fluminense, ele que tem história como jogador e como treinador também, mas nesse momento, é pra mim também um dos melhores técnicos do Brasil, com salário também lá em cima, mas eu não vejo o Renato como solução nesse momento. Acho que tem que acreditar no Roger, campeão pelo Palmeiras, Roger é jogador, Roger também tem uma passagem boa em alguns clubes, Grêmio, Palmeiras, como eu citei aqui, teve passagem também boa no Bahia, depois teve uma queda, foi mandado embora, então tem que acreditar no projeto do Roger. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Pode bater título da Libertadores? Pode. Também não pode. Então, tipo assim, é muito insensível para os torcedores, claro, torcedor às vezes age muito com o coração, tudo bem, eu entendo isso, mas a razão para o Mário Bittencourt é notória que tem que manter o trabalho do Roger Machado. E o Renato agora vai ser aquele cara que vai causar sombra para qualquer treinador empregado. Qualquer treinador empregado, hoje, ainda mais os clubes que estão na Libertadores, vai ter aquela pressãozinha do Renato. Hoje o Renato está super valorizado, para mim ele fez um grande trabalho no Grêmio, eu acho a demissão dele injusta, por tudo que ele fez com o Grêmio, o Grêmio, se você botar ali no poder aquisitivo de grandes clubes aqui do futebol brasileiro que tem grana, ele e o Grêmio investiam pouco. Ele pegava muitos jogadores que estavam em baixa e levava para o Grêmio e lá transformava. Então, muito por isso, o trabalho do Renato ganhou uma exigência muito alta, mas o Grêmio nunca foi no mercado de uma maneira que deixasse o Renato e falava, ó, agora vamos trazer um Marcelo e Grêmio e vamos fazer você ganhar vários títulos. Não, o Renato fazia muito com pouco, não que o Grêmio, o elenco do Grêmio era fraco. E no Fluminense, o Roger tem o trabalho de lapidar os meninos com os reforços agora de peso. Ainda a gente fala aqui muito da sereia do bolo, tem o vídeo aí da nossa playlist também, que eu falei sobre isso. Então, papo torcedor, eu acho que isso daí não deveria nem ser muito mencionado, porque pode até atrapalhar um pouco o ambiente e gerar pressão sem necessidade no Fluminense nesse momento. Um beijo, galera, muito obrigado pelo canal, pela audiência e uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. Valeu!